Música José Eduardo Santos foi eleito no dia 19 de agosto como presidente do MPLA pelos delegados presentes no 7º Congresso Ordinário do Partido. O camarada engenheiro José Eduardo Santos foi eleito presidente do MPLA por 2.543 votos a favor. Cinco votos contra e cinco abstenções, correspondendo a 99,6% de votos validamente expressos de um total de 2.553 votantes. No mesmo processo eleitoral que foi feito através de um dispositivo de votação eletrônica, foram eleitos membros do Comitê Central do MPLA. Participaram na votação os mais de 2.000 delegados do conclave, que decorre de 17 a 20 de agosto. Música Música